Olá, alunos de Ponta Grossa e de todo mundo que acompanham as aulas do Vem Aprender! Estamos começando mais um dia de aulas desta tarde. Agora vai começar a programação do segundo e do terceiro ano do Ensino Fundamental. Logo em seguida, será a vez do primeiro ano do Ensino Fundamental e da Educação Infantil. Coladinhos um no outro! Lembre-se de fazer os exercícios enviados pela sua escola e também aqueles que estão no nosso site, isme.pontagrossa.pr.gov.br. Faça tudo com muito capricho, com o mesmo carinho e cuidado que as nossas professoras e professores têm para preparar os trabalhos que as escolas estão enviando para a sua casa. Assim, poderemos completar o nosso ano letivo. Retirar e entregar na sua escola as atividades faz contar a sua presença e também a sua avaliação. E é claro, cuide-se, fique em casa, lave sempre as mãos e use máscara se precisar sair. Estamos em um momento muito delicado da pandemia. Proteja-se! Com o coronavírus, não se brinca! Muitos alunos estão mandando para nós as atividades que estão realizando. Olha só algumas delas enviadas pelo nosso número 91658345. 91658345. Veja com a gente! E aí Tchau! 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 Muito bem, pessoal! Continuem assim, lendo muito e estudando com a gente. A leitura é também uma importante companhia nesses dias que estamos em casa. Ela abre a nossa mente e alimenta a nossa imaginação. Agora, a sua sala de aula é aqui na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. É hora de estudar! Estão preparados? Então, vamos começar! Atenção! Vão começar as aulas do primeiro ano do ensino fundamental. Vem aí, Língua Portuguesa! Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jasmine e hoje nós vamos continuar as nossas aventuras pelo reino das mil e uma noites, as histórias de Xerazade e os contos encantados. Vamos lá, crianças, ver os objetivos das nossas aulas de hoje? Ler e compreender texto convite. Identificar fonemas e sua representação por letras. Relacionar textos com ilustrações e outros recursos gráficos. Produzir texto convite com a ajuda da professora. Preparem o materialzinho de vocês que nós vamos precisar para a aula de hoje. Peguem lá, crianças, o caderno, a borracha, o lápis de cor e o lápis de escrever. Deixa tudo preparado para nós começarmos a nossa aula. Abram o caderno, crianças, e vamos colocar a data. Data, 6 de agosto de 2020. Pulem uma linha. Escrevam o nome completo de vocês. Quem não sabe, pede ajuda para um adulto. Muito bem, crianças! Vamos começar a nossa aula? Hoje a professora trouxe para vocês um texto convite. Vocês sabem o que é um convite? Vocês já devem ter recebido vários convites de aniversário, de casamento, de formatura. Este que a professora trouxe e está na tela é o convite do meu casamento. Prestem bem atenção com a professora. Vamos ler comigo lá o que está escrito neste convite? Acompanhem com a professora. Os noivos Jasmine e Aladim convidam as princesas e príncipes dos reinos vizinhos para sua festa de casamento. Dia 7 de agosto de 2020. O local, Castelo de Bagdá. Horário, às 18 horas. Vocês perceberam, crianças, que no convite tem um texto referendo-se ao que está sendo falado, a data, o horário e o local. Isso é muito importante para que a gente saiba aonde estamos indo, em que horário e o que está acontecendo. Vamos fazer algumas respostas e perguntas que a professora vai fazer? Prestem bem atenção na pergunta. Esse gênero textual é, que a professora mostrou para vocês na tela. Letra A é uma carta. Letra B é um folder. Letra C é um convite. Letra D é um bilhete. Tempinho para vocês pensarem. Um convite. Muito bem, crianças. Próxima perguntinha. Número 2. Qual é o assunto do convite? Letra A. Uma festa de aniversário. Letra B. Uma festa de casamento. Letra C. Uma festa junina. Letra D. Uma festa do pijama. Tempinho para vocês pensarem. Uma festa de casamento. Muito bem, crianças. Vocês lembram que lá no convite do casamento da Jasmine e do Aladim vai acontecer no castelo. No castelo em Bagdá. Hoje nós vamos ver a família silábica da letra D. Olhem lá a palavra Bagdá. O castelo e a palavra Bagdá. Vejam que a sílaba Bagdá está grifada de outra cor. É esta sílaba que nós vamos aprender hoje. Da letrinha D. O D com A faz? Dá. O D com E? D. O D com I? Di. O D com O? Do. E o D com U? Do. Muito bem, crianças. Agora venham comigo aqui na mesa para nós continuarmos a nossa brincadeira. Acompanhem aqui com a professora. Está escrita a palavra Bagdá. Certo, crianças? Vamos contar quantas letrinhas tem esta palavra? Uma, duas, três, quatro, cinco. Agora vamos contar quantas sílabas tem? Bagdá. Duas sílabas. Nós vamos tirar a primeira parte da palavra e vamos deixar só o D e o A. O Dá. Esta é a famílinha que nós vamos trabalhar hoje. Vamos arrumar aqui. Qual é a mesma letrinha que nós vamos trabalhar, crianças? A letrinha D. Agora é a vez de vocês procurarem a sílaba. O D com o A, crianças, forma a sílaba? Dá. Muito bem. O D com o E, forma a sílaba? D. O D com o I. Qual sílaba que forma, crianças? O DI. Muito bem. O D com o O. DO. E o D com o U? A sílaba DU. Vamos ler com a professora? DA, DE, DI, DO, DU. Procurando os desenhos. Com a sílaba inicial. DEDO, DUENDE, DIDI, DADO e DONA. Aonde está o desenho que começa com DA? Já acharam, crianças? O DADO. DADO. COM D, com a sílaba DE. ISTO, O DEDO. COM A sílaba DI. Já acharam, crianças? O DI DI estava bem fácil. COM DO, crianças. Aonde está a palavrinha, o desenho que começa com a sílaba DO? Nós temos o DUENDE e a DONA. ISTO mesmo, DONA. E, por último, ficou o DUENDE, que começa com DU. Vamos procurar as palavrinhas agora? Aonde está a palavra DADO? DADO. Já acharam, crianças? Muito bem. A primeira aqui, né? DADO. Vamos contar quantas sílabas tem? DADO. Duas sílabas. Agora, a palavra DEDO. Aonde está, crianças? Muito bem. DEDO. Vamos contar quantas sílabas tem? DEDO. Duas sílabas. Agora, a palavra DEDIDI. Está muito fácil. Isto mesmo, crianças. DEDIDI. Duas sílabas. Agora, a palavra DONA. Temos só duas palavrinhas agora. DONA. Isto mesmo, crianças. DONA. O D com o O. DONA. Duas sílabas. E a última palavra? DUENDE. Isto. Só ficou esta palavrinha? DUENDE. Vamos ler com a professora toda a família silábica e as palavrinhas? DA, DE, DI, DO, DU. DADO, DEDO, DIDI, DONA, DUENDE. Muito bem, crianças. Agora, para a próxima atividade, eu vou convidar a princesa Jade, que vai me ajudar na próxima brincadeira. Olá, professora Jasmine. Olá, crianças. Olá, professora. Tudo bem? Tudo bem. Você gostou da viagem de tapete? Gostei muito. A vista lá de cima é muito bonita. A cidade de Ponta Grossa é muito bonita, né? Muito bonita. Gostei de passar pela cidade de Pedras, Vila Velha, né? Vila Velha, a cidade de Pedras. Diz que tem uma lenda muito interessante sobre essa cidade. Quero conhecer. Eu também. Antes de nós irmos embora. Professora, você está preparada para a brincadeira? Estou. Qual é? É uma brincadeira de charadinhas. Você gosta de charadinhas? Eu gosto. Então, nós vamos fazer essa brincadeira das charadinhas. Só vamos tirar esse T daqui. Sim. Para a gente liberar o espaço. São as charadinhas do gênio. Você quer me ajudar a colocar, professora? Ajuda. Vamos colocar na ordem. Uhum. Dez. Nove. Oito. Oito. Seve. O cinco e o seis aqui no meio. Professora. Princesa. Jade. Você escolhe uma charadinha e faz para mim. Tá. Se eu acertar, legal. Se eu não acertar, as crianças vão ter que me ajudar. A mesma coisa com você. Tá, Joia. Quer começar? Posso começar. Eu escolho o número cinco. Número cinco? Isso. Vamos ler aqui, crianças, com a professora O que será que é, crianças? Vamos pensar Tem coroa? Tem Tem escamas? Hum, acho que eu sei É uma fruta? Abacaxi? Será que a professora princesa Jade acertou? Vamos ver? Vamos ver, tomara que sim Eu acho que você acertou Olha lá, crianças, é o abacaxi Muito bem, princesa Agora eu quero a 10 Vamos lá, então, número 10 Vamos ver aqui O que é, o que é? Tem cauda, mas não é cão Não tem asas, mas sabe voar Se largam, não sobe E sai ao vento brincar Nossa, essa é difícil Tem cauda, mas não é cão Se soltam, se soltam Se soltam, não sabe voar? Não Sabe voar? É, ela sabe voar É... pipa? Pipa? Será que é pipa, crianças? Vamos ver? Será que a princesa Jasmine acertou? Vamos ver aqui Olha lá, é pipa mesmo Pipa Ela tem cauda e sabe voar E sabe voar Agora, sua vez, professora Eu vou escolher, então, a número 3 A número 3? Uhum Com a professora Aqui, crianças O que é, o que é? Tem 5 dedos, mas não tem unhas 5 dedos, mas não tem unhas? O que será que... Ah, eu sei o que é O que é? Nós usamos Nós usamos Princesas usam É luva Vamos ver se é luva É luva Olhem lá, crianças Luva A princesa Jade acertou Muito bem Agora é sua vez, professora Princesa Jasmine Eu quero a 8 8 Vamos lá, então Vamos ver aqui O que é, o que é? É um tipo de doce na casquinha ou no palito No verão, ninguém esquece No calor, é o preferido É um doce na casquinha Ou no palito Ah, eu gosto desse doce É o sorvete Será que é o sorvete, crianças? Vamos olhar aqui a resposta Vamos ver Ah, é o sorvete mesmo Olha lá Sorvete Muito bem Sua vez, profe Agora eu quero o número 1 Número 1? Uhum Vamos ler, crianças O que é, o que é? Venho ao mundo rastejando Tudo obra da natureza Um dia saio voando Mostrando a minha beleza Hum, deixa eu pensar Vocês já descobriram, crianças? Ah, mas eu sei o que é E é a borboleta Porque ela rasteja quando está na fase da lagarta Depois, quando ela se transforma em borboleta, ela sai voando Vamos ver se essa resposta... Vamos lá Essa aí é a resposta daqui Olha lá Você acertou, Jade Borboleta Muito bem Vamos lá Sua vez Eu... A 9 9 Então vamos aqui O que é, o que é? Cai em pé e corre deitado Ah, essa é muito fácil É a chuva? É a chuva? Será, crianças, que é a chuva? Ela cai em pé e corre deitada? Vamos ver É a chuva mesmo Olha lá Chuva Muito bem Agora eu escolho a número 2 A número 2? Uhum O que é, o que é? Enche uma casa, mas não enche uma mão Enche uma casa, mas não enche uma mão? Será que é, crianças? Hum, vamos pensar Está difícil? Estou pensando Mas eu acho que eu sei o que é Você sabe o que é? Sei É o botão Será que é o botão? Olha que você acertou É o botão Enche uma casa, mas não enche uma mão Enche uma mão Sua vez Seis Seis Vamos lá, crianças Número seis O que é, o que é? Dá muitas voltas e não sai do lugar Hum, interessante Dá muitas voltas e não sai do lugar O que será que é, crianças, que dá muitas voltas e não sai do lugar? Me ajudem aí, crianças Essa está difícil Está difícil? Está Deixa eu pensar Crianças Ajuda ali a professora Hum, eu acho que estou escutando eles falarem o que é, hein? Eles estão sabendo Ah, será que é o relógio? Será? Vamos ver se é o relógio? Vamos ver se a dica das crianças te ajudou Vamos lá, crianças Olha a minha aqui É o relógio Relógio Dá muitas voltas e não sai do lugar Agora ficou o número quatro É A sua Vamos lá O que é, o que é? Quanto mais se tira, mais se aumenta Hum, vocês sabem? Será? Eu acho que eu sei sim Vocês sabem? Sei É o buraco Quanto mais a gente tira a terra dele, mais ele aumenta Vamos ver, professora, se você acertou Muito bem, professora É o buraco Obrigada, professora Mas antes de você ir embora Você pode ler para nós as respostas das nossas adivinhações? Das nossas charadinhas? Posso sim Posso sim Vamos lá, crianças Acompanhe Borboleta Botão Luva Buraco Abacaxi Relógio Sorvete Chuva Pipa Obrigada, princesa Jade, de ter participado da aula de hoje Eu que agradeço o convite E espero você para nós irmos embora na sexta-feira Pode deixar Até 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 Crianças, para esta atividade de agora, eu vou convidar a princesa Jolie Para me ajudar com a produção do texto de um convite Oi, Jolie Tudo bem? Oi, princesa Jasmine Tudo bem? Deixa eu ajudar você que você está com o lenço na boca Ah, me ajude então Senão eu não vou conseguir ouvir você Obrigada Tudo bem Vamos fazer hoje uma atividade de produção de texto Um convite Você me ajuda a organizar um convite? Ah, ajudo sim Então eu vou lá para o quadro e você me ajuda a escrever Você sabe para que serve um convite, Jolie? Ah, serve para convidar as pessoas para uma festa, para um casamento Isso mesmo, um casamento, uma festa, uma festa do pijama, uma festa junina, uma festa de casamento, uma festa de formatura Serve para muitas coisas o convite, até para uma festa de aniversário, né? Embora agora neste período, crianças, nós não estamos podendo fazer festas Não podemos estar em aglomerações Tudo bem, crianças? Aqui nós estaremos fazendo um convite, mas nós não podemos fazer a festa de verdade Vamos começar, Jolie? Vamos Sobre o que nós vamos fazer o nosso convite hoje? Você me ajuda a ter uma ideia? Ajudo Vamos pensar Se fizermos um convite para uma festa Uma festa sobre o que? Sobre as mil e uma noites Nossa, muito legal Nós podemos fazer lá no Castelo de Bagdá Podemos mesmo Vamos fazer um convite, então, para essa festa? Vamos Crianças, vocês ajudam a gente aqui a fazer esse convite para a festa lá no Castelo de Bagdá A festa das mil e uma noites? Vamos começar, então, Jolie O que a gente precisa para um convite? Como que a gente vai começar este convite? O que a gente precisa colocar de texto, de ideia, para que as pessoas saibam que nós vamos fazer uma festa das mil e uma noites? Ah, eu acredito que nós podemos colocar quem está convidando Isso, e quem que está convidando? A Princesa Jasmine Então, nós vamos escrever lá, no nosso caderninho, crianças, eu vou escrever aqui no quadro A Princesa Jasmine A Prin... 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 Podemos colocar que ela convida você para a festa das mil e uma noites? Convida. Vamos ver se cabe neste cantinho. Convi. Não coube, vou na próxima linha. Convida. Convida quem? Você. Você se refere a todas as pessoas, né? As princesas, os príncipes que você estará convidando. Isso mesmo. Você para. Para. A. 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 Festa. Festa. Das. Das. Mil. Mil. E. Vou para a outra linha. Mil. E. Uma. Uma. Noite. Noites. Já escrevemos um pedaço do nosso convite. Para. Para que ela está sendo feita. Mas precisa de mais informações, Jolie. Precisamos colocar a data, o local e a hora que vai acontecer. Podemos colocar a data para o dia 7 do 8 de 2020? Podemos sim. Então, crianças, nós vamos na próxima linha e vamos escrever a palavra data. Data. O dia que vai acontecer a festa. Data. Dois pontos. 7. Barra. De agosto. Lembram que a professora falou que o mês de agosto é o mês 8? Barra. 2020. O ano que estamos. Agora, vamos colocar o horário? O horário. Vamos para a próxima linha, crianças. E vamos escrever a palavra horário. O. Ra. Ri. O. Dois pontinhos. Que horas nós vamos fazer esta festa, Jolie? Pode ser as 20 horas? Pode, as 20 horas, crianças. A hora, as 20 horas, se refere às 8 horas da noite. Nós vamos fazer a festa à noite. 20 horas. E o local, né? Está precisando colocar aonde vai acontecer a festa. Sim, como você está convidando, pode ser no seu castelo em Bagdá. Pode ser no meu castelo em Bagdá. Então, nós vamos colocar aqui. Local. Vamos escrever a palavra local. Dois pontinhos. Castelo de Bagdá. Onde está o castelo? Bagdá. Acento no A. No último A. E agora, para finalizar o nosso convite, Jolie, o que mais nós precisamos colocar? A gente sempre se despede. Uma saudação. Uma saudação. Despedida. A gente se despedida. Nós podemos colocar, espero você. Podemos colocar, espero você. Conto com você. Conto com a sua presença. Qual você acha que fica mais legal, crianças? Conto com você. Espero você. Conto com a sua presença. Estou ouvindo aqui, crianças. Eu acredito que eu estou ouvindo eles falarem conto com sua presença. Isso mesmo. Acho que esta aí vai ficar melhor. Vamos pular uma linha e vamos escrever aqui no final. Conto. Conto. Conto com a sua presença. E no final, Jolie, da palavra presença, nós não podemos pôr um ponto final. Nós podemos colocar o ponto de exclamação. E por que a gente usa o ponto de exclamação? Para expressar uma admiração. Isso mesmo. O entusiasmo, né? Vamos colocar um ponto de exclamação. Conto com a sua presença. Obrigada, Jolie. De nada. Pela sua participação. Crianças, vamos ler com a professora o nosso convite. Jolie não vai embora ainda. Está bem. Com a professora aqui, crianças. A princesa Jasmine convida você para a festa das mil e uma noites. Data, 7 de agosto de 2020. Horário, 20 horas. Local, castelo de Bagdá. Conto com a sua presença. Muito bem, crianças. Nós fizemos um convite para a festa que vai acontecer lá no castelo. Crianças, agora nós vamos ver a nossa proposta de tarefa. Mas antes de tudo, eu vou me despedir da minha amiga Jolie. Tchau, Jolie. Tchau, professora. A gente se vê na próxima aula. Nos vemos para ir embora. Para irmos embora. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, crianças. Crianças, vamos ali na nossa tela para ver a nossa proposta de tarefa? Vocês viram, crianças, que nós fizemos um convite. Agora eu quero que vocês peçam para a mamãe ajudar vocês a montar e organizar um convite de festa também. Vejam lá, lá no site da Secretaria Municipal de Educação está esta tarefa que está projetada na tela. Com a ajuda de um adulto, complete o convite do seu aniversário com capricho. Não esqueça de colocar a data e o horário do evento. Certo, crianças? Depois vocês podem tirar uma foto desse convite e enviar para nós aqui no programa do Vem Aprender. Beijo, crianças. E até a próxima. Vem aí, matemática. Olá, professora Luzia da Escola Coronel Cláudio novamente está aqui para aprender e ensinar matemática com você. E lembrando, eu estou aprendendo bastante. E você? Como está a sua aprendizagem aí? Está prestando atenção? Está atento para responder as perguntas? Concentrado na hora de participar das aulas? Então, vamos lá. Toda a nossa aula, ela tem sempre um objetivo. Qual é o objetivo para a aula de hoje? Vamos ver na tela? Reconhecer as figuras geométricas planas e não planas em diferentes representações. Vamos trabalhar com geometria, porque estamos vendo figuras planas e não planas. O que será que nós estamos trabalhando durante essa semana para ajudar nas nossas aulas de matemática? Qual é o gênero textual? Adivinhações. Muito bem. O que é? O que é? Qual é a primeira adivinhação para a nossa aula de hoje? Vamos ver? O que é? O que é? Corre a casa inteira e depois vai dormir num canto? Corre a casa inteira e depois vai dormir num canto? Corre a casa inteira e depois descansa num canto ou num armário. Depende de onde está a vassoura na sua casa. Vamos ver o que a vassoura trouxe de situação para nós nesta aula? Acredite que essa vassoura varreu muitas coisas. Veja algumas delas. E a vassoura encontra tanta coisa espalhada na nossa casa às vezes. Vamos ver lá. Acompanhe aqui com a professora agora. As coisas que a vassoura varreu. Estão aqui alguns objetos que a vassoura varreu na nossa bancada. Às vezes, quando eu não guardo corretamente os meus brinquedos em casa, eles acabam ficando espalhados. E é a vassoura que faz essa função. De todos os objetos que estão aqui na nossa bancada, vamos ver. Vocês lembram alguma coisa que eles nos lembram? São todos iguais? Observem as características dos objetos que foram encontrados pela nossa vassoura. Muito bem. Vamos ver aqui agora e vamos tentar dividi-los em dois grupos, esses objetos. Eu tenho aqui objetos que têm uma forma com partes planas, porém, têm uma face arredondada. Ela é mais redonda. Então, aqui é esse tipo de objeto. Vamos ver o que é mais parecido com ele e vamos colocar todos juntos. Ó, duas bases planas, porém, têm uma face arredondada. Isto aqui também a gente, às vezes, encontra na casa da gente, lá, ó. Também tem a face arredondada e duas faces planas. O que deixa uma possibilidade dele parar no lugar. Olha aqui. Outro objeto, né, que pode, que tem as faces planas, vai aqui junto ou não? Não, porque ele tem todas as faces planas. E aqui eu tô colocando que tem faces arredondadas. Olhem aqui. Este objeto, a face dele é toda arredondada. Tem mais alguma coisa parecida com ele aqui, ó. Tem mais aqui, ó. Então, essa vassoura teve bastante trabalho. Ó. Uma embalagem, tem alguma coisa dentro, mas o formato da embalagem lembra a mesma característica deste grupo que nós estamos colocando aqui. Tem duas faces planas, mas tem a parte arredondada. Vamos ver se temos mais alguma coisa nos nossos objetos. Olha aqui. Este aqui também tem uma face arredondada. Muito embora ele consiga ter essa parte plana, que fica no chão, em pé, mas ele tem a parte arredondada. Mais uma coisa aqui, ó. Embora seja pequena, ela tem a face arredondada. Né? Tem a parte plana também. E ficou, na nossa bancada, os outros objetos que não tem face. Ah, tem aqui, ó. Ficou ainda um com a face arredondada. Né? A face dele arredondada vem pra este grupo aqui. E o que sobrou, que não pertence a esse grupo que tem uma face arredondada, estamos aqui com todas as faces planas. Objetos que às vezes a gente tem na casa da gente e que tem todas as faces planas. Ó. Aqui também temos planas e aqui também tem faces planas. A diferença desse que tem todas as faces planas e esse que tem uma face arredondada, ele... Esse daqui tem muito mais facilidade de rolar. Não que eu jogando um dado ele não role, mas ele para mais rápido porque ele tem todas as faces planas. E esse com a superfície arredondada, ele tem uma facilidade de rolar. Vamos ver na tela o que é a nossa próxima... Adivinha? O que é, o que é? Nasce grande e morre pequeno? Nasce grande e morre pequeno? Pense lá. Conseguiu? Vamos ver se você acertou. Qual é a resposta? Você acertou se disse que a resposta é o lápis. O lápis nasce grande e daí morre pequeno. O lápis que nós utilizamos nas nossas aulas, se eu começar a apontar, 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 ele vai ficando cada vez mais pequeno. Mas ele nasce grande. Quando eu compro ele está bem maior do que isso aqui que já foi usado. Muito bem. Se eu tivesse que colocar o meu lápis junto com os objetos que eu tenho aqui, ele ia entrar na face dos... Que tem a face arredondada. Tem uma facilidade que pode rolar com mais facilidade. Olhando esses objetos, tinha uma pergunta lá no começo, que era, o que eles lembram? Você conseguiu lembrar de alguma coisa que esses objetos estão recordando para nós? São os sólidos. Os sólidos geométricos. Vamos ver lá. Quando eu falo em objetos que representam ou lembram os sólidos geométricos. Vamos ver na nossa tela o que nós trazemos para nos ajudar? Esse lápis vai nos ajudar? Veja só o que ele desenhou. Os sólidos geométricos para nós relembrarmos. O cubo, a esfera, o cone, paralelepípedo e cilindro. Eles estão aqui também para nos ajudar. Paralelepípedo, a esfera, a pirâmide, temos um cone, temos o cilindro e temos o cubo. Agora eu pergunto para vocês, se nós tivermos que agrupar eles conforme a semelhança, os objetos, eles representam e lembram os sólidos geométricos. Os sólidos estão aqui. Vamos juntar os objetos próximos dos sólidos que eles representam. Vejam lá. Os dados lembram, representam o cubo. Os dados representam o cubo. Vamos na ordem que está aqui, o cilindro. Tinham coisas, objetos, que representam ou lembram o sólido geométrico cilindro. Vamos lá. Este, este, este. A embalagem representa um cilindro. Tem algumas coisas aqui, ó. Se nós pensarmos, o lápis, ele relembra um cilindro, porém aqui a ponta dele vai lembrar um outro sólido geométrico. Esta embalagem também, ela, muito embora lembre o cilindro, né? A representação do cilindro, esta parte da tampa da embalagem vai lembrar um outro sólido geométrico. Vamos deixá-los aqui por enquanto. A pirâmide, vamos ver se temos alguma coisa que lembre a pirâmide. Olha aqui, ó. Nós temos um que lembra a pirâmide. Realmente ela tem o formato da pirâmide. Um enfeite que lembra a pirâmide. A esfera é fácil porque muitos gostam de brincar, de utilizar as bolas em brincadeiras, em atividades físicas. Então, a bola lembra uma representação da esfera. O paralelepípedo, a caixa, lembra bem o desenho do paralelepípedo. E caixas a gente encontra de diversos formatos e tamanhos. E aqui ficou o cone. Olha aqui. Próximo da nossa figura do cone. Este aqui, pequenininho. No brinquedo da gente, a gente encontra também um cone. Vamos deixar aqui próximo. Então, nós associamos as representações, as coisas, os objetos que a gente encontra na casa da gente. E que lembram os sólidos geométricos, certo? E coisas que a gente pode encontrar na casa da gente e que realmente vão representar um sólido geométrico. Vamos ver qual é a próxima, adivinha, para a aula de hoje? O que é o que é? Cai em pé e corre deitado. Cai em pé e corre deitado? Pensou? Vamos ver se você acertou. Você acertou se disse que a resposta é a chuva. A chuva cai em pé e corre deitado depois que chegou ao chão. Muito bem. O que será que essa charadinha da chuva trouxe para nós? Nossa! Ela trouxe algumas coisas planificadas. Que é isso, professor? Vamos ver aqui? Acompanhe junto com a professora aqui na bancada agora. Planificado. Eu tenho aqui uma representação do sólido geométrico, que é uma caixa. Uma caixa qualquer lembra um sólido geométrico paralelipípeto. Muito bem. Esta caixa, eu trouxe outra caixa, que tem o mesmo tamanho e o mesmo formato da primeira caixa. Qual é a diferença dessas duas caixas? Eu vou abrir esta caixa aqui. E ela agora vai estar planificada, como o Ismael mostrou para a gente. Vejam lá. Só vou esconder as pontinhas, porque as pontinhas são só para ajudar no fechamento. Mas a caixa aberta, ela é a planificação. Então, aqui eu tenho a representação do sólido geométrico e aqui ele planificado. E lembram da charadinha da chuva, que ela dizia assim, cai em pé? Então, o sólido geométrico, que é tridimensional, que tem altura, largura e comprimento, ela está aqui, ó, em pé. E a planificação dela está deitada. Porque aqui eu estou enxergando a representação desse sólido, da representação do sólido geométrico, que é o paralelepípeto. Aqui planificado. Esta planificação, ela foi dividida em partes. Então, aqui, outra caixa, que tem o mesmo formato que essa. E para você ter certeza que essa caixa aqui, que a professora recortou, tem o mesmo formato que essa, eu vou segurar aqui para você, ó, a parte de cima, a parte de baixo. Ó, eu vou colocando os lados da caixa e eu vou refazendo o sólido geométrico. Então, aqui, eu cortei as partes planificadas do sólido. A representação do sólido, a caixa, a planificação e aqui são as partes recortadas desta planificação do sólido. Então, vejam lá. Se eu colocar todas as partes cortadas aqui em cima da minha planificação, vocês vão ver que as três caixas tinham realmente o mesmo tamanho. sólido, a representação do sólido geométrico, a planificação do sólido geométrico e cada face, cada lado do sólido, lembra uma figura plana. que estão aqui, elas separadas, as figuras planas de cada face da representação do sólido geométrico. Vamos ver qual é a nossa próxima charadinha? O que é, o que é? Mesmo atravessando o rio, consegue não se molhar? Passou de um lado para o outro do rio e ainda conseguiu não se molhar. O que será? Vamos ver lá a resposta? Você acertou se você disse que é a ponte. A ponte atravessa de um lado para o outro e não se molha. Essa charadinha da ponte trouxe para nós mais alguma coisa, mais um desafio. Vamos ver qual é? Pela ponte estava passando um carro e veja só como ele era formado. Com dez figuras geométricas, é uma afirmação que esse carro que passava por cima da ponte tem dez figuras geométricas. Quais foram, quais as figuras foram usadas para fazer esse desenho? Olhem bem o desenho, prestem bem atenção e tem uma pergunta lá. Marcar o quadradinho que tem a mesma figura usada nas rodas do carro. Vamos ver aqui, junto com a professora. A indicativa dizia que tinham dez figuras. Contando aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez figuras planas, dez figuras geométricas. E aí, a pergunta é, marque o quadradinho que tem a mesma figura usadas nas rodas. As figuras que foram usadas na roda são, é a figura da letra A, da letra B, da letra C ou da letra D? É a figura da letra B. Marcada a resposta correta. Aqui nós temos uma imagem, uma figura formada por figuras planas. Vamos ver se nós conseguimos aprender a montar outras figuras planas? Veja na tela algumas sugestões que podem ser construídas. Nós podemos montar muitas coisas. Nós podemos montar um foguete, uma paisagem bem bonita, um castelo, uma casa. Eu posso usar da minha imaginação e criar várias coisas com as figuras geométricas. Vejam lá. Por exemplo, eu tenho aqui um retângulo. Eu posso ir brincando com as figuras e construindo algumas coisas. Por exemplo, olhem lá. Aí, o desafio é você usar a sua imaginação e ir trabalhando em algumas construções. Você pode fazer diversas coisas usando formas geométricas. Cabe a você aí prestar atenção. Muitas figuras, muitas coisas podem ser construídas usando as formas geométricas. Use a sua criatividade e o colorido nas imagens. Vamos ver qual é a nossa próxima adivinhação? Qual é a coisa, qual é ela? Que mal entra em casa, se põe logo na janela? Qual é a coisa, qual é ela? Que logo entra em casa e já se põe na janela? Pense lá, pense lá. Vamos ver a resposta para ver se você conseguiu. Você acertou se você disse que a resposta é o botão. O botão, quando entra na sua casa, na nossa roupa, na blusa, na calça, ou seja lá qual for a roupa, ele já sai logo pela janela. Ele passa pelo buraquinho e já sai para o outro lado. Então, o botão, ele é bem danado. Mal entra em casa e já sai pela janela. Vamos ver o que o botão trouxe para nós? Qual figura geométrica plana lembra a face do botão? E aí, pense lá. Qual figura plana a face do botão? O botão que tem na nossa roupa. Qual é a face? O que ele lembra? Olhando o botão. Pense lá. Vamos ver. Atentem lá na telinha para ver qual é a figura que ele lembra. A figura do botão. Lembra? Pensou? Vamos ver se você conseguiu. É o círculo. A figura do botão lembra o círculo. Outras figuras planas. O quadrado, o triângulo, o retângulo. Então, nós temos o círculo, o quadrado, o triângulo e o retângulo. Tem uma proposta ali. Vamos usar o círculo, o triângulo, o retângulo e o quadrado com cores diferentes e fazer uma faixa decorada? Vamos lá. Aqui nós temos as figuras. Olha, aqui já deu alguma ideia do que nós podemos construir com formas planas. Agora, nós temos a proposta de construir uma faixa decorada com figuras. Vamos lá. O que nós podemos construir? Para fazer uma faixa decorada, você precisa separar na sua casa um papel. Pode ser a folha do caderno, você divida lá, faz uma faixa. O caderno de artes, o caderno de desenho, ele é um caderno que ajuda, porque a folha do caderno já é mais comprida. Se eu dividir ela no meio, eu consigo duas faixas. Eu posso fazer faixas de tamanhos diferentes e posições diferentes. Eu tenho aqui o mesmo formato da figura geométrica, na figura plana, só que eu tenho ele maior, ele menor, e aqui eu estou colocando ele na vertical e aqui na horizontal. Mas nenhum dos dois deixou de ser um retângulo. A professora trouxe aqui algumas ideias de faixas decoradas que nós podemos fazer. Vejam lá. Aqui nós utilizamos as figuras planas, o triângulo e o círculo. Então, aqui o triângulo e o círculo. E combinando duas cores diferentes, nós fizemos uma faixa decorada. Nesta outra faixa decorada, foi usado também figuras planas, mas aqui tem quadrados, tem retângulos, em tamanhos e cores diferentes. A posição da minha faixa depende de onde eu estou fazendo e para que eu vou utilizar, certo? E aí você pode combinar coisas diferentes para você fazer. Brinque com as cores e com as formas. Pense lá. Se você quer criar alguma coisa, você vai combinando os tamanhos e as cores. E aí você vai desenhando na tua folha e vai aparecendo o colorido da tua faixa. Você pode trabalhar com uma sobreposta na outra, uma maior, uma menor, e pode ir usando formas e figuras diferentes. Certo lá? Se eu pintar o fundo do papel antes de começar a minha faixa, ele vai ficar com os intervalinhos mostrando uma outra cor. Posso brincar com a posição, com o jeito de distribuir as figuras e vou construindo uma faixa mostrando formas e cores diferentes. Posso brincar com o maior, o menor e posso ir trabalhando com formas diferentes. É bem bacana trabalhar com as figuras planas porque ela ajuda para a gente a trabalhar a nossa imaginação, nossa criatividade. Você pode fazer coisas bem bonitas, bem diferentes, usando as formas geométricas, as figuras planas. Lembrando que as figuras planas eram as faces da nossa representação do sólido geométrico que nós planificamos e recortamos para lembrarmos que existem os nomes das figuras planas. Vamos ver se nós conseguimos chegar no objetivo dessa nossa aula? Reconhecer as figuras geométricas planas e não planas em diferentes representações. Nós conseguimos encontrar, já lá no comecinho com a vassoura, que ela varreu vários objetos que lembram formas geométricas, figuras sólidas geométricas. Pois nós planificamos e montamos aí algumas situações diferentes com as figuras planas. Muito bem. Lá no site tem uma tarefinha para a gente fazer e fixar esse conteúdo também. Vamos ver lá qual é a nossa tarefa? Tem um desenho que a Sônia fez. E a Sônia fez esse desenho, só que lá não tem as cores no desenho, porque você vai ter que colorir esse desenho. E o desenho colorido por você, embaixo você vai olhar as figuras e vai pintar de acordo com o que você pintou a tua, o teu desenho, a tua imagem. Então, seja bem criativo e deixe bem bonito. E lembre-se que isso é uma legenda. Depois você também tem uma malha quadriculada, que tem linhas e colunas. Lembre-se que nós já vimos isso numa aula, não vai ser difícil, você consegue fazer sozinho também. E você vai representar as coordenadas dessa figura na malha quadriculada. Certo? Eu acredito que você consegue fazer as duas tarefas e surpreender seus pais em casa e sua família, porque você vai fazer sozinho. Muito bem. Posso contar com você? Eu acredito que sim. Então, continuamos nós aqui, aprendendo e ensinando matemática com você. Até! Vem aí! Educação Física Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de Educação Física? Vocês lembram que na aula passada nós trouxemos para vocês algumas brincadeiras juninas e julinas? Então, hoje eu, a professora Ana Paula da escola Judite Macedo Silveira e a professora Marcela da escola Guitil trouxemos outras atividades relacionadas a estas festas. Vamos brincar junto? Então, crianças, para esta aula nós faremos um circuito de brincadeiras. Para isso, vocês vão precisar de um dado. Mas, se vocês não estiverem em casa, lembram que nessas aulas nós já aprendemos a fazer um dado com rolinho de papel higiênico? Cortando ele, usando duas partes dele, encaixando, vocês conseguem fazer um dado. Aí é só colocar um desenho da brincadeira ou escrever o nome da atividade que vocês querem. Para a aula de hoje, a professora fez este daqui com caixas de leite. Ficou bem bonito, né? Vamos ver quais são as brincadeiras de hoje, crianças? Então, as nossas brincadeiras vão funcionar assim. A professora Marcela vai jogar o dado e a brincadeira que cair aqui, ela vai ter que fazer, certo? Então, vamos lá. Aqui no nosso primeiro desenho, se cair assim, qual é o desenho que nós temos aqui? As bandeirinhas, que sempre estão presentes nas festas juninas e julinas, certo, crianças? Então, se cair a bandeirinha, a brincadeira é a seguinte, vocês em casa irão colocar um barbante, uma corda ou até mesmo um cabo de vassoura em cima de duas cadeiras e irão passar por baixo. Vamos lá, professora Marcela, mostrar para as crianças? Isto! Vocês podem passar duas, três vezes, quantas vezes vocês quiserem. Se de repente cair aqui o dado, vai cair no chapéu, qual será a brincadeira? Vocês terão que pegar um chapéu e colocar na cabeça. Professora, eu não tenho chapéu em casa. Então, você pode fazer uma dobradura com um jornal. Olha lá como a professora Marcela está mostrando. Faz um chapéuzinho de papel que você consegue brincar também. Aí, você vai colocar o chapéu na cabeça, fazer uma corrida com ele, se deslocando. Se o chapéu cair, não tem problema. A ideia é essa. Coloca o chapéu de novo, continua a corrida e finaliza colocando o chapéu lá no começo de onde vocês saíram. Certo, crianças? A próxima atividade, a pipoca. Que delícia, né, crianças? Pipoca sempre tem nas festas juninas e julinas. A brincadeira da pipoca, vocês irão precisar de um grampo de roupa e vocês não precisam fazer as pipocas de verdade, como nós fizemos aqui. Vocês podem fazer bolinhas de papel. E aí, com o grampo de roupa, vocês irão pegar as bolinhas de papel ou as pipocas e colocar em um recipiente. Pode ser num pratinho, num pires. Certo, crianças? Mais uma atividade. Se de repente o dado cair aqui, esse é o desenho do tiro ao alvo. Certo, crianças? Então, no tiro ao alvo, vocês deverão colocar ou copinhos descartáveis, ou de repente latinhas de refrigerante, de achocolatado, ou mesmo de leite em pó, uma em cima da outra. E aí, vocês com uma bolinha, que pode ser uma bolinha de meia que vocês têm em casa, vocês irão tentar derrubar essas latinhas ou esses copinhos. Certo, crianças? Se o dado cair aqui nesse desenho, nesse palhaço, ele se chama bocudo, né? Porque o palhaço tem uma boca grande. Então, a ideia do bocudo é a qual? É a professora, a Marcela mostrando, acertar a bolinha dentro da boca do palhaço. Como que nós fizemos aqui, vocês podem fazer em casa, crianças? Usando uma garrafa, né? De água ou de suco. Pede para a mamãe ajudar a cortar lá a boca do palhaço. E aí, vocês usam a bolinha de meia para brincar. Certo? Aqui, crianças, a vassoura. A vassoura é bem conhecida nessa época das festas juninas e julinas, onde os casais dançam o baile no salão. E a pessoa que está sem ninguém para dançar, leva a vassoura até uma das pessoas do casal e tira o par para dançar. Como agora, em época de pandemia, não podemos ter muito contato físico com as pessoas, precisamos manter o distanciamento social. Então, vocês vão pegar ou a vassoura em casa pode ser um travesseiro também, crianças. Pega o travesseiro aí e sai dançando pela sala. Combinado? Foi todas as nossas atividades, professora Marcela? Então, vamos brincar para as crianças verem como que faz? Então, a professora Marcela vai jogar o dado. Olha lá! Caiu a bandeirinha! Vamos lá, professora Marcela! Depois, em casa, vocês também vão fazer. Vai correndinho, passa por baixo da bandeirinha. Vamos mais uma vez, professora? Isso aí! Podem colocar uma música em casa, crianças, e fazer isso dançando. Muito bem! Vamos jogar o dado para ver a segunda atividade, professora. O Bocudo, crianças! É lá, a bolinha de meia sendo arremessada em direção à boca do palhaço. Vamos lá, professora! Você tem três chances para acertar. Isto! Primeira tentativa, não deu muito certo. Segunda. E a terceira, professora, não acertou nenhuma, mas não faz mal. Aposto que em casa vocês vão acertar. Vamos jogar o dado de novo, professora? Qual será a brincadeira que vai cair agora, crianças? O chapéu! Corre lá, professora Marcela! Em casa, vocês vão colocar o chapéu na cabeça, vai correr, se deslocar. Isto! A professora Marcela deu a volta no cone. Aí, agora, ela não derrubou o chapéu. Muito bem! Parabéns, professora Marcela! Vamos jogar o dado, crianças, e ver qual atividade que vai cair. Qual que foi agora, professora? A vassoura, crianças! Dança o baile, professora Marcela! Bem animada, dançando! Vocês em casa, crianças, pega aí, nem que seja almofada para dançar. Todo mundo se divertindo, dançando no baile aqui do Vem Aprender. Isto! Muito bem! Parabéns, professora Marcela! Vamos jogar o dado, crianças! Qual será a nossa atividade? Caiu as bandeirinhas de novo. Em casa, vocês podem repetir a atividade. Não tem problema que caia outra vez. Aqui, a professora Marcela vai jogar novamente o dado. O chapéu também já foi. Em casa, vocês também podem fazer uma nova corrida. Aí, a pipoca, crianças! Caiu a pipoca! Então, a professora Marcela, com o grampinho de roupas, lembram? Vai fazer o movimento de pinça, pegando as pipoquinhas e colocando lá no baldinho de pipocas. Lembrem, é muito bom trabalhar esse movimento de pinça, até mesmo para melhorar a forma de pegar no lápis. Aí, olha, a professora Marcela foi rápida, ela está craque. Parabéns, professora! E aí, tem mais atividade? Tem, sim, senhor! Vamos jogar lá? O chapéu está insistente hoje, não é, crianças? Tiro ao alvo! Então, tiro ao alvo, lembram os copinhos ou as latinhas empilhadas? E aí, vocês pegam as bolinhas, podendo ser bolinhas de meia, e aí, vocês têm três chances para derrubar. Vamos ver mais longe, professora Marcela, um pouquinho? Isto! Vamos ver se a professora derruba de primeira. Olha lá, derrubou, mas ainda ficou três copinhos. Como ela tem bolinha nas mãos, vamos dar a chance para ela tentar derrubar os outros. Ih, esse não foi muito... Ih, professora Marcela, a pontaria não está muito legal hoje, derrubou só metade dos copinhos, mas não tem problema, certo, crianças? Então, essas são as nossas atividades, o nosso circuito de brincadeiras juninas e julinas. espero que vocês tenham gostado, se divirtam em casa. Os meses de junho e julho já se foram, já passaram, mas não tem problema. Ano que vem temos mais festas juninas e julinas, e quem sabe estaremos juntos nas nossas escolas, fazendo grandes festas. Certo, professora Marcela? Até a nossa próxima aula, crianças! Vem aí, Educação Infantil! Respeitável público, meninos, meninas, todas as crianças, prestem atenção, porque o espetáculo do circo Vem Aprender vai começar! Vem, vem, vem brincar com a gente, vem, vem, o programa vem aprender. Vem, vem, vem brincar com a gente, vem, vem, o programa vem aprender. Vem, vem, vem brincar com a gente Vem, vem, o programa vem aprender Vem, vem, vem brincar com a gente Vem, vem, o programa vem aprender Olá, crianças! Tudo bem? Vem, hoje tem palhaçada? Tem, sim, senhor! Eu sou a professora Anne e vou acompanhar vocês nessa tarde Vocês já perceberam qual personagem de circo eu estou vestida hoje? Isso mesmo, o palhaço O palhaço, ele é um artista de circo muito engraçado Que nos diverte muito lá no circo Ele é muito conhecido por o seu nariz vermelho Mas você sabe por que o nariz do palhaço geralmente é vermelho? Deixa eu contar para vocês Os palhaços são considerados muito atrapalhados Tão atrapalhados que toda vez que vão caminhar Acabam tropeçando, caindo de rosto no chão Batendo o seu nariz Por isso o nariz é vermelho Vocês já aprenderam aqui na aula da professora Keila Que os palhaços também podem ser malabaristas Podem ser equilibristas Trapezistas e até mesmo mágicos E para começar a nossa aula Eu trouxe aqui a minha maleta Vejam só a minha maleta Vamos abrir ela Na minha maleta Eu trouxe algumas coisas Que são formas geométricas Alguns objetos que nos lembram as formas geométricas Vocês sabem o que são formas geométricas? As formas geométricas São vários objetos Em todos os lugares que olhamos As formas geométricas estão Por exemplo Eu como sou um palhaço Adoro me alimentar No meu prato Em formato de círculo Este é o círculo É um prato circular Também trouxe um pandeiro O pandeiro também Ele tem o formato circular Também temos em casa Que eu tenho certeza Que vocês adoram Uma bicicleta A bicicleta Ela também A sua roda Ela tem o formato circular Também temos aqui Muito conhecido lá na nossa escola Umas pecinhas de encaixe Vejam só Tenho certeza que vocês já brincaram Com as pecinhas de encaixe Não é mesmo? Nas pecinhas de encaixe Também podemos observar as formas geométricas Por exemplo Este é o retângulo Veja só O retângulo Ele tem quatro lados Certo? Sendo que dois lados são maiores E dois lados são menores Nesse telhadinho Também temos A forma geométrica triangular O nosso triângulo Olha aqui no telhadinho O triângulo Ele tem três lados Por isso ele forma três pontinhas Uma, duas, três pontinhas Também temos aqui Essa pecinha Se você observar deste ângulo Essa pecinha Ela é um quadrado Ela faz a forma geométrica O quadrado Ele tem quatro lados Todos do mesmo tamanho Quatro lados iguais E aqui nessa pecinha Temos um carrinho O carrinho Nos lembra a forma circular Lá a sua roda Olha a roda dele Ele é um círculo Eu trouxe também O meu guarda-chuva O meu guarda-chuva Olha só Se você observar ele Eu girando ele rapidamente Ele nos parece um círculo Não parece? Mas se eu parar E observar apenas a costura dele Apenas a parte colorida Olha só Amarelo, verde, vermelho e azul Ele nos lembra um triângulo Olha só Com três pontas Três lados e três pontas Ele forma um triângulo Também tem aqui No formato triangular Uma espátula Lá de bolo Uma espátula Também possui três lados Com três pontas Nos lembrando a forma triangular Também tem aqui Na minha maleta Olha só Eu tenho certeza Que esse você tem na sua casa É um cabide Olha só O cabide Muito utilizado lá No nosso guarda-roupa Ele também nos lembra A forma triangular Com três lados E três pontinhas Veja como tem objetos Na nossa casa Na forma triangular Circular Quadrada E retangular Olha só Na forma quadrada Eu tenho uma caixinha de madeira Veja só A caixinha de madeira Também tem quatro lados iguais Formando o quadrado Também tem O que eu adoro escutar música Lá na minha casa Um rádio Olha só o rádio da prof O meu rádio Ele é quadrado Com quatro lados iguais Também tem muito conhecido Quando vocês forem se formar Vocês vão utilizar Um chapéu de formatura Se você observar deste ângulo Ele é um quadrado também Veja que legal Ele também forma um quadrado E eu tenho certeza Que esse você tem na sua casa E o usamos todas as noites Um travesseiro O travesseiro Ele é da forma retangular Com seus quatro lados Sendo dois maiores E dois menores Também temos Na nossa casa Na nossa escola Os livros A maioria dos livros Tem também a forma retangular Certo? Com dois lados maiores E dois lados menores E eu emprestei também Das professoras Que são mágicas Lá da aula da Prof. Rai Uma carta do baralho Mágico dela O baralho também Olha só essa carta É o número dez Ele também possui quatro lados Dois menores E dois maiores Nos lembrando a forma retangular Que legal Não é mesmo, crianças? Agora Eu trouxe aqui Para vocês Mas antes Eu preciso arrumar Essa minha bagunça Não esqueçam, né, crianças? Que o palhaço Ele é muito atrapalhado Será que vai caber tudo Dentro da minha maleta De novo? Vamos guardar aqui Vamos guardar A minha peça O meu guarda-chuva Vai que está chovendo Na hora de eu ir embora Não é mesmo? Agora Eu tenho uma história Para vocês Lembrarem melhor As formas geométricas Vocês podem fazer Na casa de vocês Que vocês nunca mais Vão esquecer das formas Olha só o que eu trouxe aqui Aqui vai começar A minha história Deixa eu organizar aqui Olha só o que Será que eu vou inventar Com todas essas Formas geométricas? Tem círculo Tem quadrado Tem triângulo Veja só que tudo Muito colorido Igual nós Os palhaços Olha só Então vamos para a nossa história Era uma vez Um belo jardim Um jardim Das formas geométricas Nesse jardim Tinha um círculo Um grande círculo Branco O grande círculo Branco Estava tão triste Tão triste Nesse jardim Porque ele não conseguia Enxergar as belezas Lá do jardim Ele não tinha os olhos Que ele tanto gostaria De enxergar Então Apareceu Dois círculos Pretos Ficaram com tanta dó Do círculo Grande e branco Que resolveram Ser os olhos Desse círculo Olha só O nosso grande Círculo branco Continuava muito triste Porque ele queria também Sentir o cheiro Das flores Desse jardim Foi então Que o quadrado Vermelho Apareceu Com seus quatro Lados iguais O quadrado Vermelho Se ofereceu Para ser o seu nariz Agora o círculo Branco Podia cheirar As flores Perfumadas Desse jardim Mas mesmo assim Ele continuava Triste Ele queria agora Poder cantar Como os pássaros Mas apareceu Um retângulo Amarelo Se oferecendo Para ser a boca dele O círculo branco Claro que aceitou Agora ele poderia Cantar Igual os passarinhos Nesse jardim Então O grande círculo branco Encontrou Uma família De triângulos Olha só Toda colorida Essa família Essa família Queria participar Também do grande Círculo branco E pediram Para ser o cabelo Os fios do cabelo Do círculo branco Primeiro Se colocaram Aqui Dois triângulos Na cor marrom Depois Depois veio o triângulo Laranja Fazendo mais um fio De cabelo Também Que isso O triângulo Verde Do ladinho Do triângulo Marrom Também apareceu O triângulo Roxo Aqui pertinho E o triângulo Na cor Lilás Olha só Agora O grande círculo Branco Estava todo Sorridente Pois ele podia Sentir a brisa Do vento Batendo Nos seus fios De cabelo Só que Estava tão sol Tão sol Nesse jardim Que apareceu Para ajudar Um triângulo Grande Azul Olha só Na cor azul E falou Que poderia ser O chapéu Do círculo Branco Se colocando Aqui esse chapéu Para assim Proteger Todas as formas Geométricas Do sol O círculo Branco Estava Muito Contente Tanto é Que ele pediu Para esses Dois triângulos Cor de rosa E mais Esse Quadrado Cinza Se juntar A eles Mas Como será Que eles Poderiam participar Fazer parte Do círculo Branco Isso Eles Poderiam Deixar O círculo Branco Mais elegante Formando Então Uma Bela Gravata Olha Que gravata Perfeita Para o círculo O quadrado Também Quis participar De tudo Isso Podendo Ser O nozinho Da gravata Um nozinho Cinza Agora O círculo Branco Estava Muito Feliz Muito Feliz Que resolveu Se olhar No reflexo Do lago Desse jardim E olhando Lá no lago O seu reflexo Ficou mais alegre Ainda Ele se achou Muito engraçado Muito divertido Ele ficou Todo colorido Agora Ele não queria mais ser chamado De círculo Branco Não Agora ele não era somente branco Ele era todo colorido Ele era branco Ele era branco Preto Vermelho Amarelo Rosa Cinza Marrom Laranja Verde Azul Roxo E lilás Todas as cores Agora Agora Ele queria ser chamado De O palhaço Geométrico Porque agora Ele estava Todo cheio De formas Geométricas Coloridas Veja que legal Agora Crianças A prof Trouxe uma Atividade Para vocês Olha aí Na sua tela Nossa atividade Quero ver se vocês Realmente Aprenderam Vamos lá Olha só Na sua tela Está aparecendo Uma imagem De um pandeiro Um chapéuzinho De festa Um relógio E uma nota De Uma cédula De Cem reais Isso mesmo Vocês já Aprenderam Lá Na aula Da prof Poli Certo Nós vamos ter Que ligar Esses objetos Nas formas Geométricas Vamos junto Com a prof Quero ver Se vocês Aprenderam Vamos lá O pandeiro O pandeiro Que forma Ele é Vamos ligar Lá com a prof Ele é No formato Circular Ele é Um círculo Parabéns E o chapéu De festa Ele é Um Isso Ele é Um triângulo Vamos levar Ele até É o triângulo Parabéns Agora O próximo É um relógio De parede Ele nos lembra Qual forma Isso Ele é Um quadrado Com seus Quatro lados Todos iguais Muito bem O relógio É um quadrado Isso Parabéns Crianças Agora E aquela cédula De cem reais Aquele dinheiro Ele é Um retângulo Parabéns Criança O retângulo Ele tem os quatro lados Mas dois menores E dois maiores Parabéns Crianças Vocês estão demais Eu pude perceber Que vocês aprenderam Que vocês aprenderam Muito nessa aula Nós já aprendemos O círculo O quadrado O retângulo E o triângulo E também relembramos Algumas formas Geométricas Então Crianças A nossa aula Hoje vai ficando Por aqui Mas continue Assistindo Porque vai aparecer Para vocês Uma bela Mágica A mágica Da água Colorida Não era para falar Mas agora Segredo É só nós Um beijo E até a próxima Uma mágica Bem legal Aparecer Uma mágica Quero ver Que legal Oi Crianças Oi Crianças Tudo bem com você? Para o que Pantuco está aqui Com a minha amiga Pink Hoje estou aqui Para novamente Estar aqui Com vocês Mais um super Um beijo Para Truque de mágica Mas Eu estava tomando Alguma coisa Para o nosso Desenvolvimento Como assim? Está muito Muito bem Com essa água Que a água Tem a ver Com o nosso Pico de hoje? Vou deixar Ela colorida Como assim? A água não tem cor? Eu gosto De água colorida Eu e as crianças Sabemos que a água É transparente Deixa eu ver Água Água Tomando água Deixa eu ver sua mão Deixa eu ver Então eu quero ver agora Agora a criança Vejam a minha mágica Ela não vai conseguir Ela não vai conseguir As crianças vão me ajudar em casa Vamos contar Até três Vamos falar a palavrinha mágica Que é Eita Vamos contar então? Então vamos ver Quero ver Um Dois Três E Eita Olha O que aconteceu? Eu tinha que transformar Eu falei Que eu ia transformar Essa água em colorida Eu não acredito Que legal E que morte é essa pantufa? É vermelho Vermelho Acertei Acertamos Isso mesmo Parabéns Vermelho Vermelho Amiga Você pode me ensinar Posso Eu vou ensinar Minha amiga pantufa Ela vai me ensinar Depois do dia Eu volto com vocês Tá bom? Tá bom? Beijo, crianças Tchau Até mais Vem aí Musicalização Hoje tem goiabada? Tem sim, senhor E o palhaço que é? O palhaço Assustador É Foi numa cidade Que isso aconteceu Bem no finalzinho da tarde O circo ia chegando Ai, que alegria As ruas já estavam A maior agitação E lá, bem de longe Surgia a caravana Trazendo os músicos Os bailarinos Os malabaristas O mágico E é claro O tão esperado Palhaço Muito bem Esse palhaço Ai, ele era muito serelepe Gostava de fazer Muitas brincadeiras No seu show E pra cada palhaçada Uma gargalhada E pra cada gargalhada O palhaço Tocava sua buzina Acontece Que o público gostava Mas lá no circo Os colegas Já estavam assim Um pouco cansados Dessa situação Porque mesmo Depois do espetáculo O palhaço Pegava sua buzina E saia por aí Assustando todo O pessoal do circo Certo dia A bailarina Estava se arrumando Para o Para a apresentação Se maquiando Toda bela e formosa E apareceu na janela Do quarto Sabe quem? Ele mesmo O palhaço Assustador A pobrezinha Da bailarina Ficou toda Rebocada E quase engoliu O batom Acreditem? Outro dia Sabe o que aconteceu? Foi com o mágico O palhaço Se escondeu Atrás do elefante E ficou só esperando Quando o mágico Apareceu O palhaço Saltou na frente E Coitado do mágico Foi tão forte O susto Mas tão forte Que o coitado Caiu A cartola Foi junto E todos os coelhinhos Fugiram da cartola Pode uma coisa dessas? Pois é Já estava todo mundo Cansado desse palhaço Assustador Foi então Que o malabarista Que andava por ali Só observando Resolveu tomar uma atitude É Teve uma brilhante ideia No dia seguinte Depois do espetáculo Todo o pessoal do circo Foi dar aquela descansada Aquela relaxada Depois do espetáculo O palhaço Então Deitou-se Numa bela De uma banheira Lá no quintal Estava lá Tomando seu banho Quase dormindo Quando chegou O malabarista E O palhaço Deu um salto Saindo da banheira E foi de cueca Samba Canção E tudo Espalhando água Para tudo Quanto foi canto Ai Esse palhaço Depois disso Ele aprendeu É Que não é legal Ficar assustando As pessoas por aí Passado alguns dias O palhaço apareceu Novamente Mas agora Com outro instrumento Ah Esse palhaço assustador Não tem jeito Não é mesmo? Muito bem Essa foi a história Do palhaço assustador Mas por que começar Uma aula de música Com o palhaço assustador Professora? Ora Meus queridos Se vocês observaram Bem Essa história Apareceu lá Três instrumentos Um instrumento Outro instrumento E um objeto E todos eles Faziam Sons Muito bem Será que todos Esses sons Eram iguais? Não Porque cada instrumento Tem um timbre diferente A buzina Esse instrumento aqui Chama flauta de êmbolo Legal, né? E esse é o tambor Que todo mundo conhece Mas o que aconteceu Nessa história? Se vocês observarem Essa buzina aqui Eu vou tocar uma vez Será que esse som Foi curto Ou foi longo? Mais uma vez Já vamos ver a resposta E esse aqui? Hum E o tambor? Então vejam bem A buzina Tem um som curto Por mais que eu toque Três vezes Os três sons Que eu fiz Foram sons curtos A flauta de êmbolo Tem um som Longo E o tambor Também tem um som Curto Então Esses instrumentos aqui Foram para demonstrar Que na música Existem também Sons curtos E sons longos Que fazem parte Da composição musical Então agora Nós vamos fazer Uma atividade Vocês vão ver lá na tela Sobre Esse assunto Que é a duração Do som Vamos ver Quanto tempo dura Em cada um Desses instrumentos Que vão aparecer lá na tela Olha só Os sons curtos Nós temos O martelo Nós temos A bola Quando quica no chão Nós temos O som do pintinho E temos O som das palmas Será que são Sons longos? Não São todos Sons que vocês Conhecem E que vocês já conhecem Sabem o timbre deles E que eles são Sons curtos E aqui nós temos Alguns exemplos De sons longos O apito do trem Pensa lá Tem bastante gente Que mora perto Da ferrovia O apito do trem É um som longo Quando a mãe liga O liquidificador Se ele fica ligado Por bastante tempo Ele também vai produzir Um som longo E a vaca Será que todos Já escutaram O som da vaca? Também é um som longo Então agora Que eu tenho os exemplos Nós vamos lá Para os exercícios Olha lá a atividade Que a gente vai fazer O que está aparecendo lá? Um instrumento musical Que se chama Agogô Esse agogô Ele é feito De coquinho de castanha Uma planta Uma árvore gigantesca Qual que é o som legal Que ele tem? Eu vou tocar Mais uma vez E vocês vão responder Em casa Se esse som é curto Ou se esse som é longo Mais uma vez Resposta Curto Muito bem Toquei dois sons Curtos Vamos para o próximo Ai Olha que instrumento legal Ele se chama Pim Vamos ouvir o Pim? E descobrir se é um som longo Ou um som curto Será que foi curto Ou foi longo? O que vocês acham? Um som Longo Muito bem Quem acertou aí? O próximo som A flauta A flauta Que é bem conhecida De vocês já Já trabalhamos As famílias Da flauta Olha lá Eu vou tocar um som E vamos ver se é longo Ou curto Ou curto Vai lá Será que foi longo Ou foi curto? Longo Muito bem Sim A flauta A flauta também pode fazer sons curtos A flauta também pode fazer sons curtos Mas esse que a professora tocou Foi um som longo Próximo Hum Nosso amigo tambor Vamos ver Olha lá Vou tocar três vezes Será que foi um som longo Ou um som curto? Pensa aí Mais uma vez Curto Muito bem Pessoal Então isso que nós trabalhamos hoje Foi Os instrumentos de som curto E sons longos Eu estava esquecendo aqui da minha sanfona Olha só Mais uma atividade lá Pensa na resposta agora Atenção Será que foi um som longo? Ou foi um som curto? O que vocês acham? Resposta Longo Muito bem Lembrando que na sanfona também posso fazer sons curtos Olha lá Mas esse da atividade foi Muito bem Então pessoal Para a aula de hoje foi isso Nós aprendemos sobre a duração dos sons Os sons podem ser curtos ou longos E fazendo assim a composição musical Espero que vocês tenham prestado bem atenção E aprendido esta lição Um abraço Chegamos ao final de mais um programa de aulas Vem aprender Pegue as atividades enviadas pela sua escola E estude Para assistir novamente este programa Basta acessar a página da Secretaria de Educação de Ponta Grossa No Facebook Minha sala E um super beijo Tchau 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 Tchau